Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao Papo com o Autor, uma transmissão ao vivo da Editora do Brasil. Eu sou Vanessa Costa e vou conversar com Paulo Crispim, historiador formado pela PUC São Paulo, mestrando em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC. Professor de Sociologia no Ensino Médio na Rede Privada em São Paulo, autor de livro didático sobre Educação e Direitos Humanos para o Ensino Fundamental II, atuou como formador de professores na Rede Estadual do Rio de Janeiro e foi professor na Rede Municipal de São Paulo. Hoje nós vamos conversar sobre a juventude na era do consumo. Aproveitem o nosso bate-papo para mandar as suas perguntas, as suas observações aqui pelo nosso Facebook. O professor vai responder tudo o que for possível e não deixem de curtir a página da editora. Paulo Crispim, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Obrigado, Vanessa. Prazer estar aqui. Cumprimentar as professoras e professores e todos que nos assistem. Paulo, como é que é ser jovem hoje no Brasil? É diferente de tempos atrás? A gente que já vai deixando para trás, né? A juventude. Olha, eu acho que ser jovem hoje no Brasil e no mundo é bem diferente do que, por exemplo, a minha juventude. Eu ia falar, a gente já pensa nisso assim, né? Na minha época, no meu tempo, a gente já estava falando disso aqui. Já vai no passado, né? Vai no passado. Assim, se a gente for pegar alguns elementos que nos colocam para pensar essa diferença de juventude, eu creio que existem vários pontos em comuns, afinal a juventude, mas uma série de mudanças. Podemos destacar algumas. Por exemplo, um jovem hoje, e o nosso tema é consumo, né? Ele é submetido a um volume comercial publicitário que é impensável historicamente. Essa publicidade, ela está não só na televisão, mas está na palma da mão, está nos ambientes que nós circulamos nas grandes cidades. E isso vai tornando essa juventude diferente em relação às anteriores, né? Você tem também uma juventude que se comunica instantaneamente. Tem até muitos estudos sobre isso. Tem um livro clássico aí que fala da polegarzinha, quer dizer, praticamente que numa palma da mão você consegue abrir, acessar o mundo e ter informações, ou seja, tem muito mais informação nessa juventude. E muito rápida, né? Muito rápida, né? Acho que aí é um elemento interessante a diferenciação de informação e conhecimento. Então, a gente está numa sociedade da informação, nunca se circulou tanto conhecimento entre as pessoas. Entretanto, a gente pode, de certa forma, avaliar se esse conhecimento também nunca esteve tão superficial, né? Num nível tão baixo, muitas vezes, em função até mesmo dessa velocidade gigantesca. Acho que também ser juventude hoje, na atualidade, é imaginar que, por exemplo, 40% das profissões do futuro ainda não foram criadas. É uma questão também. Acho que ser juventude é estar diante de uma grande transição e, portanto, como toda transição, sofrer uma série de crises de toda a ordem. E a gente vem observando bastante esses fenômenos aí na sociedade em geral. Eu acho que, para começar por aí. Tem alguma coisa, você enumerou algumas diferenças, alguma coisa que você não veja mais hoje que existia nas juventudes passadas e que seria uma desvantagem, uma coisa negativa que falte hoje? Eu não sei se eu chamaria de desvantagem, mas o que talvez tenha... Ou que era melhor, mas... Tem um elemento que me chama a atenção na juventude é que, vamos supor assim, se eu for pegar uma referência, mais uma referência da sociologia, você pega o Bauman, que vai trazer o conceito de liquidez. Ele vai dizer o seguinte, o projeto da modernidade, se a gente for usar a divisão clássica, a modernidade está lá na Europa, na transição do mundo feudal para a idade moderna. Desde então, os alicerces eram muito, vamos dizer assim, fechados. Ou seja, existia uma certa monotonia, eu até diria, da vida. Você seguiria um percurso e esse seria o seu caminho. Então, você tem isso nas instituições familiares, em várias ordens. Na atualidade, com essa dinâmica toda nova, fica difícil a gente conseguir projetar, sei lá, dois anos para frente. Então, eu creio que uma característica que diferencia a juventude nesse sentido, ou seja, é essa coisa também do imponderável. Quanto que isso hoje é muito presente entre os jovens. Essa cobrança, assim, acho que hoje um jovem que está concluindo o ensino médio com 16, 17 anos, ele está pensando na profissão dele. Nós sabemos como é difícil você pensar na profissão com 16, 17 anos. Não necessariamente você tem essa certeza. Essa resposta. Essa resposta imediata. Essa decisão. Então, eu acho que você tem elementos novos que os colocam numa situação nova. E que para a gente que está em sala de aula é sempre um desafio grande. Como tratar isso, como lidar com isso. O tema da nossa conversa de hoje é justamente essa questão da era do consumo na juventude. Como é que dá para, então, problematizar esse atual consumo na sala de aula? Legal. Isso é um problema? Isso é uma vantagem? Legal. Eu acho que assim, quando a gente fala em sociedade do consumo, no consumismo, algumas características, elas são bem evidentes. Primeiro, é o individualismo exacerbado, muitas vezes, a dificuldade de lidar com o coletivo. Um pouco do desperdício, do descarte. Então, a onda está sempre trocando. E aí, se a gente for pensar, por exemplo, no caso da obra Tempos Modernos, se olhar para um capítulo que trata, por exemplo, da temática das tribos urbanas. Numa primeira perspectiva, o que teria a ver as tribos urbanas com sociedade de consumo? Ora, tudo. A gente está diante, primeiro, do espaço urbano, que é característico desse modelo de sociedade de consumo, onde circulam ali pessoas, mercadorias, enfim, capital, etc. E que uma busca por uma identidade torna-se até quase que algo obrigatório. Você vai criando seus laços e vai andando com esses grupos, buscando algum tipo de reconhecimento, de pertencimento, que eu acho que é uma questão que se busca muito em contextos de grande diversidade, como são as grandes cidades. Portanto, eu acho que a sociedade de consumo, o modelo de consumo, para você trabalhar na escola, é que você precisa, primeiro, partir de um pressuposto. Numa sociedade consumista como a nossa, a gente também tem o elemento da desigualdade, que é preciso ser tratada. Quer dizer, é difícil a gente imaginar o bombardeio que a gente sofre diário pelo ter. Então, a gente tem que ter a última marca do celular, o carro da moda, qualquer coisa do gênero. E a possibilidade de você ter. Nem todo mundo consegue. Então, você já entra numa questão sempre muito delicada. Eu acho que tem várias estratégias de a gente poder trabalhar com isso no universo escolar. Algumas que eu gosto bastante. Primeiro, desnaturalizar o modelo consumista como algo sempre presente na história da humanidade. Se você pegar várias sociedades que passaram por guerras, ou que, enfim, até pessoas mais velhas que viveram situações de privação, a gente vai ver que esse acesso de você já ter tudo pronto é uma coisa historicamente relativamente recente. Hoje está tudo pronto. Você chega lá, você não sabe o percurso da mercadoria, ou seja, para um sociólogo que está em sala de aula, está usando algumas referências. Eu mencionei o Bauman, mas pode usar o Simmel. Enfim, Marx. Tem um universo aí de pensamento que trata dessa questão de desnaturalizar o processo histórico social do modelo de produção capitalista baseado no consumo. No consumo e no descarte. Consumo e descarte. Então, tem toda uma possibilidade de temas que a gente pode trabalhar na escola, usando o livro, usando outros recursos, e que os problematize para o estudante. E coisas que têm a ver com a realidade deles, né? Então, assim, a gente entra num supermercado, você tem lá uma gôndola cheia de marca de chocolate, por exemplo. X aí, qualquer marca. Aparentemente, você tem o direito à escolha. Você tem lá 10, 12 marcas. Se você olhar mais a fundo, dessas 12 marcas, você vai se reduzir a duas. Porque, efetivamente, são grandes grupos transnacionais que têm chocolate no mundo inteiro da mesma forma. É uma questão também, né? Então, a sociedade de consumo, ela padroniza. Padroniza o consumo, padroniza o lazer, padroniza os hábitos alimentares. E isso tem um efeito social grande, de várias ordens. Desde a ordem mais psíquica, afetiva, vamos dizer assim, até uma questão concreta socioeconômica. E o objeto da sociologia é justamente tentar investigar essas novas relações, enfim, esse modelo de sociedade na qual nós estamos passando, atravessando o tempo. Falando sobre essa questão da juventude e do consumo, né? Você falou assim, ah, já tem essas divisões do querer ter e não poder, ou daqueles que... Aí você já divide, né? Você já tem o grupo. O que tem e o que não tem. O que quer e o que não pode ter. Como trabalhar essas questões na sala de aula com os jovens no momento em que você vê, então, uma sociedade cada vez mais consumista? E isso a gente vai vendo que tudo fica muito mais... É até o comprar pelo celular, por exemplo. É tudo facilitado, né? Se você for pensar, antigamente, não era uma coisa tão facilitada assim. Então, é tudo mais rápido e, de alguma forma, agilizado para te induzir justamente a esse consumo. Como tratar de todas essas questões, principalmente para o jovem, para aquele que não pode ter naquele momento e que sabe que aquilo pode ser o início de uma divisão de grupos, por exemplo? É, eu acho que assim, né, Vanessa? São temas bem complexos e delicados. É um desafio mesmo, hoje, muito estar em torno dessa questão na sala de aula. Por exemplo, se... Me parece uma boa estratégia para tratar dessas questões é sempre buscar o diálogo também com outras áreas de conhecimento, né? Isso com um projeto, por exemplo, pode funcionar numa escola que tenha as características socioeconômicas desprovidas do acesso ao consumo. Ou seja, falta o básico. Muitas vezes a gente sabe que isso acontece. Sim. Até com o riqueiro no Brasil, infelizmente. Agora, você, eu acho que você precisa fazer o uso sempre do contexto. Eu sou historiador, então, para mim, o contexto é fundamental. Ou seja, vamos contextualizar o nosso tempo, olhar para esses fenômenos. Se você abre lá uma rede social ou se você, vamos supor, está fazendo uma pesquisa de alguma coisa. Logo em seguida, você recebe uma propaganda para ir viajar, sei lá para onde, por exemplo. Ou de uma marca Y. Quer dizer, existe hoje, como você bem colocou, tem toda uma estratégia para manter a gente o tempo inteiro nessa loucura de buscar ter algo novo. Querendo gastar ou tendo novo. Diz a lenda que quando a gente respira três vezes, a gente pensa se a gente compra o mesmo. Normalmente, boa parte das coisas que a gente compra e consome, não precisava. Tem essa questão aí. Eu acho que é um pouco começar por desnaturalizar esses atos, mostrar que existe, né? No caso do ensino médio, você pega uma obra de ensino médio que problematiza isso, contextualizando as questões, você consegue trazer, olha, mas vamos pensar um pouco, né? Será que isso não está naturalizado na gente? O querer ter, o querer mais, o consumir pelo consumo, né? Também conheço algumas ideias brilhantes, por exemplo, tem um, eu não me recordo agora o nome da pessoa especificamente, mas ele criou uma roupa, assim, um parangolé, que tem uma história aí nas artes brasileiras, e nesse parangolé ele andava colocando os lixos que ele produzia diariamente. Então, todo dia ele acabava, o dia com, sei lá, papel de bala, enfim. E aí foi feito um projeto, acho que esse é um projeto que ainda circula pelo Brasil, que as pessoas criam esses parangoléis e começam a perceber os seus hábitos cotidianos, né? Uma coisa assim, tanto, né? Não exige tanto recurso nesse sentido. Quer dizer, acho que tem várias estratégias e os professores, e as professoras costumam fazer bom uso delas, né? Bom, e a gente, daqui a pouco, a gente vai falar até um pouco sobre essa questão dos recursos pedagógicos, do livro, para trabalhar essas questões com os alunos, com os professores que estão nos acompanhando. Estamos, nosso papo com o autor de hoje, falando sobre a juventude na era do consumo, com o especialista Paulo Crispim. Já temos perguntas. Vamos lá. O professor Matheus Rodrigues quer saber o seguinte, como é que a religião interfere no consumo neste molde? Bom, Matheus, a religião, se a gente for olhar, historicamente, você tem um atrelamento hoje, principalmente de algumas vertentes, né? O pentecostais, né? Que buscam a ideia da metocracia, enfim, do conseguir. Eu acho que tem um papel enorme, né? No contexto social, sempre. Qualquer produção humana que, de certa forma, nos coloca numa espécie de dogma, vamos dizer assim, tende a você ter uma dificuldade de se construir, evidentemente, né? Se fala que as pessoas bem-sucedidas, elas são, vamos dizer assim, acolhidas por Deus, ou são melhores vistas por Deus, é difícil você quebrar isso, vamos dizer, esse discurso. É um discurso complicado, né? Agora, me parece que o professor fica um pouco nesse intermediário aí entre escolhas que não necessariamente fazem parte da nossa profissão, mas que estão no nosso contexto e a gente deve sempre problematizar, né? Buscar respeitar, inclusive, a divergência, mas trazer essas questões também para o universo da seara escolar. Acho que a religião, essas religiões que buscam o mérito, né? A questão do ser bem-sucedido como elemento central, um fator determinante para esse tipo de cultura também. E tem também o contrário, as que pregam para não ter essa linha de consumo, né? É, que eu acho que também pode se passar por esse... Ou até mesmo experiências, né? Coletivistas e que... Outro dia eu estava lendo que existe, não sei se tem alguém de Santa Catarina nos vendo, mas parece que tem um banco de tempo, então as pessoas trocam tempo, ou seja, não trocam moeda. Então, eu faço alguma coisa, consigo oferecer alguma coisa, eu forneço lá o meu tempo e aí tem uma rede, quer dizer, esse eu acho que é um contraponto interessante, essa sociedade de consumo em rede, né? Do mesmo jeito que você tem esse estímulo ao consumo gigantesco, quase que diariamente, você também cria formas de resistência e de mecanismos colaborativos que também são muito interessantes. que também precisam ser valorizados. Professor Matheus, obrigada pela sua pergunta e participação aqui com a gente. Tem duas perguntas, Paulo, da Sibeli e da Bianca que vão na mesma linha. Então, a da Bianca é a seguinte, professor Paulo, podemos usar os termos consumo consciente ou inteligente? E como são citados nos livros e na mídia? Como? E a Sibeli vai um pouco na linha perguntando sobre outros temas que o livro e as aulas de sociologia permitem justamente trabalhar com o jovem para refletir e debater sobre o consumo. Então, um pouco dessa questão de consumo consciente ou inteligente, como é que o livro trata disso? É a Bianca e... E a Sibeli. Bom, Bianca e Sibeli. Olha só, eu acho que o consumo consciente, ele faz uma conversa ali com a ideia de sustentabilidade. São terminologias que num primeiro momento tinham uma intenção interessante de questionar o modelo e hoje ela passa muitas vezes pela sua banalização. Então, um exemplo concreto, você tem grandes departamentos hoje nessas grandes, vamos dizer assim, das maiores poluidoras ou das maiores transnacionais do mundo que pensam como marketing essa questão do consumo consciente e da sustentabilidade. Eu penso que o consumo consciente, ele parte pela problematização dos seus hábitos e também por uma busca de escolha, só que é muito complicado num país tão desigual quanto o Brasil, as pessoas poderiam escolher muitas vezes o que vão comer, o que vão comprar. Você não escolhe, acho que uma minoria do brasileiro, brasileiro escolhe o que come, compra o que dá para comprar. Então, você tem uma questão complicada. Mas, eu acho que a espécie humana sempre tem capacidade de ir quebrando essas questões. Então, como eu disse, surgem iniciativas que buscam e em contraponto a esse modelo hegemônico homogêneo. Então, desenvolvem consumos mais restritos aos locais, que, vamos dizer assim, que a cadeia produtiva exija menos circulação, portanto, menos exploração de mão de obra. Enfim, eu penso que existem muitas soluções criativas, por exemplo, dentro da economia solidária, que tratam dessas questões, como bancos populares, até trocas. Agora, eu falei dessa, mencionei o tempo, quer dizer, a gente vai criando também muitas coisas colaborativas e eu penso que, voltando para a ideia da juventude, eles têm praticamente o dom da criação. Quando a gente consegue mobilizá-los nesse sentido, eles têm ideias sempre muito criativas para lidar com os problemas, com as coisas. Eu acho que isso é um caminho interessante. E o material didático, no caso o livro, ele é um grande suporte que propõe várias atividades no sentido de ampliar práticas, de ampliar essas leituras. Desde o campo teórico, o subsídio teórico, que é importante, porque senão a gente fica só na informação, mas com pouco conhecimento aprofundado, mas também com outros recursos, imagem, algumas propostas de atividades em grupo, colaborativas. A resposta acaba sendo um pouco mais intensa nessas atividades diferentes do que quando está um pouco da teoria. Acaba mobilizando um pouco mais, talvez. Uma reflexão de grupo? Uma própria busca, às vezes, muitas vezes eu gosto de fazer um pouco a mediação e depois fazer uma sistematização e atuar um pouco nessa lógica, que já é a lógica deles, que é a lógica das redes, pequenas redes que se conversam o tempo todo. Que são esses recursos pedagógicos que o livro traz para o professor, para poder justamente trazer essas opções de tratar esses assuntos de formas diferentes. E como é que a gente pode considerar, conforme afirma Milton Santos, que o consumismo é o grande fundamentalismo do século XXI? É, eu acho que... Eu diria que é um grande fundamentalismo, sim, porque torna-se praticamente uma religião. A gente tem aí vários exemplos de loucuras pelo consumo e pelo consumismo. Sei lá, acho que eu não lembro agora o certo tempo, mas acho que há cinco anos atrás houve um distúrbio nas periferias de Londres, por exemplo, e as pessoas invadiam as lojas e roubavam roupa, televisão, só bem de consumo, que não pode ter acesso. É, acho que é uma coisa sintomática, né? Poucos invadiram outros lugares para roubar comida, sei lá. Então, assim, eu acho que quanto mais desigual a sociedade, quanto mais ela estimula o consumismo, maior a tendência de se tornar uma espécie de fundamentalismo, viver para isso, para o consumo. Expor cotidianamente aquilo que eu tenho, enfim, o que interessa são os meus bens materiais e dane-se o resto. Eu acho que isso é bem característico também do nosso tempo, né? Tem uma... Até porque as coisas também são feitas para durarem pouco hoje, ter a tal obsolescência programada, né? Você compra lá, aquela geladeira da nossa avó que durava 70 anos, ela não existe mais, né? Tem isso também. É muito comum a gente ouvir esse tipo de comentário. E como é que... É claro que é muito relativo e que é muito individual, cada turma, cada sala, cada professor. Como que no geral, quando esse assunto é tratado com os jovens, tem sido a resposta deles com relação a essa questão de consumo? É normal para eles viver dessa... Como que é normalmente? É uma boa questão, Vanessa. Eu acho que varia de determinado lugar, porque como a gente conversou, existem padrões de consumo no Brasil que são altíssimos, né? Padrões, assim, vamos dizer assim, exacerbados de consumo, ou seja, pode consumir o que quiser. Existem restrições de várias ordens, até alimentar, de roupa, enfim, o mais, socialmente falando, na camada mais baixa possível. Então, você tem realidades distintas. Entretanto, uma coisa me parece comum. Com esse estímulo o tempo todo ao consumo, muitos desejam atingir algum tipo de conquista nesse sentido. E, diante de tanta discrepância, eu acho que é um pouco complicado, às vezes, a gente apenas tratar disso no campo teórico, né? A gente pode pensar ali algumas estratégias, de fato, como a gente vem falando aqui, para essa juventude. É uma juventude, por exemplo, que é nativa digital, quem tem acesso à recurso digital hoje já nasceu com isso pronto. Na minha juventude não tinha internet, por exemplo, só um final dela, vamos dizer assim. E esses facilitadores, essa comunicação em rede, ela torna isso cultura, ou seja, vira algo habitual. A gente pouco para para pensar sobre isso, muitas vezes. É naturalizado, você está consumindo o tempo todo, inclusive notícia, você consome até notícia. Troca uma, vai a outra e não dá tempo para pensar, né? Então, acho que é um desafio grande para os educadores lidar com essa questão numa sala de aula, que muitas vezes também está numa condição de que tem que criar um estímulo para o estudante, etc. Então, eu acho que assim, quando você... Diante dessas diferenças, se você tem um material bacana que consegue minimamente despertar o estudante, você tem uma vantagem aí enquanto estratégia de aula mesmo. Às vezes você não é possível ligar um som, passar um vídeo, quando possível é interessante, né? Mas às vezes não é. E aí você tem que lidar com o que tem. E aí é justamente nessa pergunta, como tratar dessas diferenças no espaço escolar? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui tratar uma situação onde os jovens de uma sala não tenham qualquer tipo de limitação ou que tenham muitos recursos, que não tenham nenhuma limitação drástica, vamos colocar assim. Como trabalhar essa questão ao contrário para quem não vive essa limitação? Que é justamente isso. Como tratar dessa diferença no espaço escolar? E para quem também não tem nada, e como trabalhar isso? Acho que a gente tem duas situações bem interessantes que eu gostaria que você falasse. Então, para quem não tem nenhuma limitação, falar dessa limitação no consumo, como é viver... Olha, vocês conseguem imaginar o que é tudo isso que vocês podem ter e vivem diariamente, viver numa situação totalmente oposta a isso, tratar essa questão de consumo e também ao contrário. É interessante. Como você tem essa disparidade muito grande no Brasil, então, algumas... Eu imagino que em alguns contextos, as pessoas pouco param até para pensar sobre... Enfim, o quão privilegiados estão, muitas vezes. Acho que passa batido. Torna-se normal, banalizado, como outra característica da sociedade de consumo. Ou seja, eu tenho tudo tão fácil na minha mão que... Para que eu vou pensar nisso? Um pouco essa questão, né? Aí, acho que, evidentemente, o professor, o professor numa condição dessa, faz uso da provocação, do deslocamento, de tentar tirar aquela visão naturalizada das coisas. Acho que esse é um primeiro passo. No caso, por exemplo, de contextos em que há limitações de várias ordens, eu acho que, primeiro, tem um papel fundamental dos educadores, e eles o fazem, em sua imensa maioria. E penso também que os estudantes, eles têm uma capacidade incrível de criação. Às vezes, a gente precisa apostar mais nessa capacidade criativa, fazer uso dos recursos. Eu acho que, voltando a falar, o livro didático, nesse caso, é o recurso mais equânime, porque ele pode estar numa escola de elite e numa escola de não elite. Tranquilo, ele está lá. E vai ser trabalhado e, às vezes, até mais valorizado, dependendo do recurso, né? Porque a gente sabe o efeito que tem um livro didático em determinado contexto. Pode parecer banal, numa escola que tem, vamos dizer, high-tech, chegar lá os livros didáticos, às vezes, nem usam. Agora, numa escola que não tem esses recursos, de repente, faz toda a diferença. Então, acho que é um ponto fundamental, uma ajuda muito boa para o professor. Quais são as cenas culturais e nas periferias que merecem destaque na atualidade? Então, acho que o exemplo bom é da criatividade, né? Se você pegar, por exemplo, o mapa da cidade de São Paulo, me referi a São Paulo, mas poderia estar me referindo a outras grandes cidades do Brasil. Se você pegar o mapa cultural, você vai olhar uma concentração gigantesca de aparelhos culturais na região central da cidade, né? Gigantesca. Nas periferias, isolado, um ou outro. Uma maioria com, enfim, locais, inclusive, sem nenhum tipo de aparelho público, bancado pelo poder público, com acesso à cultura. Entretanto, se você for olhar para as cenas culturais, e isso quem fala, inclusive, são estudiosos de fora e daqui do Brasil, hoje é uma puljança gigantesca nas periferias das grandes cidades. No próprio livro aqui, no Tempos Modernos, ele tem um capítulo lá das tribus urbanas e que vai falar, por exemplo, da cena do Pará, que é uma cena super interessante, que mistura aquilo que é o tradicional com elementos da contemporaneidade, batidas. É o Tecnobrega, um exemplo. Ou a gente pode ir para o funk carioca, para o funk aqui em São Paulo, que tem uma cena gigantesca com produtores autônomos. Então, a gente tem uma questão da tecnologia aí que é interessante. Cada pessoa, cada grupo, hoje, pode produzir, pode circular, pode montar um circuito cultural sem muito recurso. Isso faz uma diferença enorme e cria a capacidade criativa estimulada nas grandes cidades. Então, eu vejo aqui por São Paulo, pelos saraus que existem nos bares das periferias, são vários saraus ocorrendo pela cidade, ocupações culturais, redes de grupos que se organizam para fazer cultura sem ficar dependendo apenas de patrocínio. Claro que é importante buscar, mas faz naquele dia a dia. Vai na rifa, vai no... dá um jeito. Eu sei que, eu penso que o espaço urbano hoje, nas periferias das grandes cidades, a gente tem muita coisa interessante e que isso pode ser utilizado em sala de aula, utilizado como projeto da escola, pegar essas manifestações. No Tecnobrega, por exemplo, você vai buscar uma leitura histórica do Pará, se você quiser, da cidade de Belém, por exemplo, no tradicional, no ritmo, nas letras, o que elas representam. Então, quer dizer, você consegue fazer um paralelo entre, vamos chamar, o contemporâneo e o tradicional, mostrando que as coisas têm um histórico, têm um contexto, elas não vêm do nada. E também não devem ser avaliadas como sendo bom ou ruim, eu gosto ou não gosto. Não é isso. Não é uma questão estética de gosto, é uma questão de você valorizar a cultura local, a diversidade local. E esse trabalho com cultura, com arte, ele ajuda a diminuir, de repente, esses conflitos que possam passar a existir diante desse consumo na juventude? Olha, Vanessa, aí eu vou falar uma coisa bem particular. Eu penso que na sociologia, o papel da sociologia na escola, com um diálogo com a arte, com a cultura, é fundamental. Eu acho que é um grande trunfo que o professor e a professora de sociologia têm em mãos. Pegar esses elementos que fazem parte do contexto no qual nós estamos inseridos, e trazer também a questão do fazer, do sentir, a experiência que caracteriza a cultura. E principalmente as culturas populares, a cultura popular que é tão carregada de significados. Então, eu gosto bastante de inserção do currículo desses elementos. É sempre de uma riqueza, de uma troca muito grande. Bom, nós falamos um pouquinho dos recursos pedagógicos que os professores podem encontrar no livro. Acho que gostaria que você falasse um pouquinho de outros pontos que destacam, os pontos positivos aí que os professores podem vir a trabalhar na sala de aula, não só com essa temática que a gente acabou meio que escolhendo para a nossa conversa de hoje sobre o consumo, mas de outros pontos positivos do livro que dá para destacar. Legal, olha só. Um ponto bem positivo, tem vários, esse é um que eu destacaria de cara. Como eu disse, o recurso do livro didático é democrático, porque ele chega a todos. Existe uma política pública no Brasil de livro, então vai chegar. É assim, você tem no primeiro elemento sempre uma imagem que apresenta o capítulo, no caso dos tempos modernos. Eu gosto muito de um disparador de imagens. Pela imagem você consegue suscitar uma série de questões que trazem uma mobilização inicial do estudante. A gente vive numa sociedade de imagens também. A gente troca imagens quase o dia inteiro, com meme, vídeo, enfim. Quer dizer, você fazer uso, e o livro tem um tema do tempos modernos, que é um pouco essa característica da sociedade industrial, quer dizer, você colocar a importância de estudar esse processo, porque você tem que entender como nós chegamos até essa sociedade de imagens, por exemplo, ou de consumo, como nós estamos falando. Então eu gosto muito da imagem para sensibilizar, num primeiro momento. Ele tem uma organização no livro que num segundo momento traz uma referência, ou mais de uma, eu acho bem importante, o referencial teórico, mas não dez páginas de referencial teórico, que vão combinar hoje que a gente tem a coisa tão rápida, é difícil alguém ler dez páginas, acho que é quase, né? Então assim, tem lá um pequeno texto que dialoga com a imagem, que traz o conceito e traz a referência. Eu acho isso muito legal no livro, tá? Um primeiro destaque. Depois, ele é interessante porque ele vai sempre costurar outras possibilidades temáticas. Então a gente estava falando do capítulo das tribos urbanas. Ele começa lá com os referenciais de pensadores, né? Que discutem a questão da cidade. Então vai lá, vai de símio, passa por Mafézoli, apresenta lá o conceito, aí de repente ele entra num debate lá na frente sobre bullying, que tem tudo a ver também, porque a gente está diante de um espaço da diversidade. Quer dizer, toda vez que eu tenho a diversidade e a diferença em determinados contextos, a gente basta ver o que a gente está acompanhando no mundo recentemente, né? Eu estou diante do conflito. E aí tem duas formas de lidar o conflito. Ou eu não encaro ele, fingo que ele não existe, ou eu o problematizo com todos os problemas e dificuldades que isso exige. Então eu gosto bastante dessa possibilidade de você ter um recurso que é bem pé no chão, sala de aula, quem é professor sabe, no chão da sala de aula. Você consegue trabalhar o recurso com imagem, com referências, pode-se fazer uma leitura mediada. E exercícios que usam, enfim, de charges, também sempre muito interessantes e que despertam a curiosidade de quem está estudando. Paulo, só para a gente encerrar rapidinho, até porque você tratou de um ponto que acho que para a gente encerrar a nossa conversa é muito interessante a questão do bullying e o consumo. A gente ouve e a gente fala muito mais hoje sobre bullying. Bullying acontecia há muito tempo, mas acho que não tinha esse nome. Como, para a gente encerrar a nossa conversa, a questão de bullying e consumo, uma avaliação, uma dica, um caminho que você possa dar para o professor trilhar na sala de aula? Eu acho que, no primeiro momento, é não ignorar o tema, tratá-lo, mas sempre evitar o discurso moralista ou politicamente correto. Às vezes, os conflitos existem na sociedade, as sociedades são também feitas por conflitos, por negociações, por ceder também, muitas vezes. E eu penso que as temáticas que envolvem esse tipo de preconceito e intolerância estão um pouco dentro da ideia do discurso do ódio, que hoje é tão banalizado nas redes sociais, principalmente. A partir do momento que você tem toda essa fluidez de informação, que você nem pensa no que você está fazendo, às vezes a pessoa faz uma fala, um posicionamento, que alcança e reverbera sem o menor controle. Eu acho que você tem que trazer para o universo da sala de aula também, discutir que essas questões sempre estiveram presentes, só que hoje elas não são mais jogadas para debaixo do tapete. Ou seja, é colocar o conflito para ser problematizado também em aula. Acho que é isso. Paulo Crispim, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Até a próxima. Bom, então nós estamos chegando ao fim da nossa transmissão. Então, caso você queira rever a nossa conversa, o vídeo está disponível lá na página do Facebook da Editora do Brasil. Fique ligado acompanhando as novidades. Na próxima terça-feira, às 17 horas, uma discussão sobre a evolução da indústria automotiva com o autor Alexander Pogibin. Eu espero você terça-feira que vem, às 17 horas. Muito obrigada pela sua companhia e até lá.